Eu estou no município de Duque de Caxias, município localizado na Baixada Fluminense. Eu estou na sede do PSD, o mais novo partido fundado no Brasil. Partido cujo presidente é o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Ao meu lado, o deputado estadual mais votado na Baixada Fluminense, o deputado Dica, portanto, também o mais votado aqui em Duque de Caxias. Dica já foi vereador por dois mandatos aqui no município. Foi o vereador mais votado da Baixada Fluminense em 1996. Dica está no seu quarto mandato de deputado estadual. Deputado Dica, a vinda do senhor, a ida do senhor para o PSD é um sinal de uma candidatura prefeita aqui pelo município? Primeiro, eu queria aqui agradecer a você, Jardanes, a todos que estão nos assistindo, dizer a você do compromisso que nós temos com essa cidade. É um compromisso, sim, político, é uma pré-candidatura, mas é importante que a população de Duque de Caxias saiba que a minha ida e a fundação desse novo partido foi em função de um descumprimento político. Eu costumo dizer às pessoas que ninguém é obrigado a tratar, mas tratando tem que cumprir, que eu seria o candidato da cidade, daquele grupo político, em função de descumprimento. Nós observamos a criação do partido e fui o primeiro a ir para acolher a assinatura, para fundar esse partido, principalmente um dos primeiros no Estado e um dos primeiros no país. Por isso que hoje eu estou como presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático, PSD, e vejo isso com muita alegria. Mas é importante que você que está nos assistindo saiba que esse fato não se deu pelo simples fato de querer trocar o partido. Foi num descumprimento político que houve por parte de um grupo político da cidade. Deputado Dica, nós sabemos que vai ser uma luta muito grande e o senhor vai colocar as suas propostas durante a campanha com os seus militantes, com os companheiros do partido, o senhor está organizando. E o senhor está encontrando algum tipo de dificuldade? O senhor acha que vai conseguir fazer coligação? Nós já temos alguns partidos, mas é importante, Jardane, e você conhece bem a política da nossa cidade, a maior aliança que nós queremos hoje é com o povo, o povo de Duque de Caxias, que está desassistido. A instituição partidária é muito importante, mas hoje o que a gente vê aí é uma negociação política com os partidos para adquirirem tempo de televisão. O que eles não conseguiram mostrar em 20 anos de governo, pois um governo é continuidade do outro, aqui a cidade, ela entrou o Z e trocou pelo W. Saiu o W, entrou o Z e a cidade continua o M. Então, na verdade, é uma compra de instituição, mas a grande preocupação nossa, a grande aliança que nós vamos fazer é o que está acontecendo hoje, é com a população da nossa cidade. Eu não tenho dúvida, tem rodado os quatro distritos da nossa cidade, a adesão é muito grande, o clamor é muito grande, a vontade, pelo voto alternativo, tem predominado na nossa cidade, e eu não tenho dúvida que o PSD vai sair vitorioso aqui. A grande aliança nossa é com o povo de Duque de Caxias. Deputado, eu sei que o senhor é nascido, criado e morador do município, o senhor conhece profundamente os problemas do município, que problema, na sua opinião, qual o maior problema do município? E se o senhor for eleito, como é que o senhor vai solucionar, quais são os maiores problemas que o senhor vê aqui no município? Dentre muitos, a saúde, eu começo aqui a falar para você que está nos assistindo, a saúde, o que aconteceu durante esses 20 anos na nossa cidade. Você que é mais antigo, ou que passou a perceber o desgoverno dos 20 anos da atual gestão, dos atuais gestores ou ex-gestores, Primeiro foi na área de saúde. Você, há 20 anos atrás, você tinha aqui a maternidade de Santa Helena, que fazia de 800 a 1.000 partos por mês. Foi fechado por esse governo e pelo governo que passou. Nós tínhamos aqui a Santa Rita, que atendia mais de 1.000 famílias por mês, foi fechada por esse governo e pelos governos que passaram. Nós tínhamos atrás da delegacia a Nossa Senhora Aparecida, que foi fechada por esse governo e pelos que nos antecederam. Nós tínhamos a Santa Inês, que atendia a população da nossa cidade, foi fechada por esse governo e pelos governos que passaram. Nós tínhamos o Somicol, que era o melhor hospital infantil da cidade, que foi transformado num hospital particular, que hoje é o Mário Leone. Portanto, foi fechado nessa gestão do atual e dos ex-gestores da nossa cidade. Nós tínhamos a São José, que atendia a população da nossa cidade, foi fechada pelo atual gestor e pelos gestores anteriores. Nós tínhamos o hospital, a clínica São Paulo, na Austin Luiz, foi fechada pelo atual governo e pelos gestores anteriores. Nós tínhamos a Santa Paula no Gramacho, foi fechada pelo atual governo e pelos governos anteriores. E nós tínhamos outras clínicas, nós tínhamos o Sandu e nós tínhamos outros. Portanto, eu devo ter falado em 10 ou 11 clínicas e hospitais fechados pela nossa cidade. Começa um ponto muito grave. Segundo, nós fomos avaliados no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, nós fomos avaliados. Nós fomos o penúltimo município em avaliação. Hoje, eu digo para você, a mãe, o pai, que há tempos atrás brigava para colocar o seu filho na escola pública, porque era um ensino de qualidade. Enquanto as mães ficavam na fila para quererem entrar no Instituto de Educação, no Aquino de Araújo, no Alga Teixeira, Instituto Estadual, Alga Teixeira e Aquino de Araújo, entre outros, no município, brigava-se para entrar nesse colégio hoje e briga para não entrar. Hoje, a mãe só coloca o seu filho na escola pública porque não tem condições de pagar. Nós temos aqui, na nossa cidade, um problema sério de enchente. Há 20 anos se fala em combater as enchentes e as enchentes continuam tomando seus bairros, perdendo os bairros. Nós temos aqui um grande problema na área social, onde nós vemos aqui, no centro de Duques de Caxias, pessoas drogadas, fumantes de crack, onde não tem local específico para levar essas pessoas. Nós não temos um investimento no idoso, nós não temos a casa de convivência, nós não temos. Os pacientes saem, aqueles poucos que conseguem ser atendidos, saem dos postos de saúde e não têm um lugar para as ofertas dos seus remédios. Certamente, detectam o que o paciente tem, mas não tem aonde adquirir o remédio. Nós vimos aí uma luta de troca de bonés pela presidente Kennedy. E certamente vai ser a discussão que eles vão querer fazer na próxima eleição. Que um começou, o outro não terminou. E temos uma coisa que é pior, que é a falta do investimento no idoso. O país está ficando velho, as pessoas estão adquirindo mais idade e Duques de Caxias não está se preocupando. Nós não temos um local para atender o idoso, para atender com dignidade. E além disso, a cidade hoje deve em torno de 400 a 500 milhões, onde um gestor, o gestor atual, culpa o gestor anterior, e o gestor anterior diz que é problema da gestão atual. Eu acho que os dois estão com razão. Um não soube administrar e o outro desviou o dinheiro. Nós estamos finalizando a nossa entrevista com o deputado Dica. Ele que ajudou a construir esse novo partido PSD. Deputado, o senhor gostaria de fazer outra colocação, por exemplo, na área de habitação, na área de segurança pública, na área de transporte. E também, eu deixaria o senhor também fazer as suas considerações finais. A habitação não existe para o programa habitacional aqui do Caxias. O que nós vimos, percebemos durante anos, são verbas federais que são devolvidas aos cofres da União por falta de projetos. Perda de oportunidade de arrecadação de receita, porque nós não temos aqui no nosso município pessoas para levar os projetos à frente de arrecadar dinheiro. Com respeito às empresas, às empresas de ônibus, na verdade, faltam a eles fiscalização. Nós não estamos aqui querendo ser taxados como o grande inimigo das empresas de transporte na nossa cidade. Mas é importante que se dê um freio. É importante que se converse com esses empresários, porque nós não podemos ter uma linha de ônibus que ande um quilômetro, um quilômetro e meio, sendo pago R$ 2,50. Nós temos que, de alguma maneira, ou custear parte dessas passagens, ou rever a situação das passagens de ônibus da nossa cidade. O transporte público, na verdade, é importante para a nossa cidade, o empresário é importante, mas é muito mais importante é o poder público. fiscalizar e falar para esses empresários o quanto é importante nós darmos um transporte de qualidade com preço acessível à nossa população. E com respeito às considerações finais, Jardanes, eu queria dizer para as pessoas que o grupo político que governa essa cidade governa há 20 anos. E se você é morador da cidade e acha que foi importante, ou é importante continuar com os que estão, na verdade, destinando o seu dinheiro simplesmente a fazer obras de maquiagem, a reformar praças que já foram reformadas, a pintar meio-fio, gastar seu dinheiro pintando meio-fio e esquecer das partes essenciais, que é investir na sua família, investir na saúde, investir na educação de qualidade, investir no transporte público de qualidade, investir no seu filho, investir na sua família. Se é o contrário de tudo isso, vocês têm nomes que você vai poder dar continuidade. Mas se você está contrariado com tudo isso que aconteceu durante esses 20 anos, certamente vocês vão ter uma alternativa de voto. É só prestar atenção daqueles que estão preocupados com a sua família, daqueles que estão preocupados com a sua cidade e daqueles que estão com vontade de administrar a sua cidade, porque a sua cidade é tão importante para você, assim como nós, e é muito importante para o nosso Estado e para o nosso Brasil, porque Duque de Caxias é a segunda arrecadação do nosso Estado. Então, nós temos que governar essa cidade não com piquenês, não com uma cidade pequena, medíocre, nós temos que governar essa cidade como uma cidade grande, a mais importante da Baixada, uma das mais importantes do nosso Estado, pra mim a mais importante, e uma das mais importantes do Brasil. E tenho certeza que as pessoas que administraram essa cidade mostraram que não tem competência pra ficar à frente da gestão da nossa cidade. Então, preste atenção, queria mandar um abraço, agradecer a todos vocês, e que o ano que vem, certamente nós estaremos na rua pedindo a você que se conscientize do seu dever, que nos ajude nessa batalha, porque é uma batalha difícil, mas nós vamos sair vitoriosos. Esse foi o deputado estadual Dica. Acesse sempre tvprefeito.com e fique sabendo da política e dos políticos do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Um abraço e vamos aguardar o povo decidir.